Aqui é o Broken Foda e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto que é mais para vocês terem a noção, aprenderem os conceitos de como você pode melhorar um item que você deu Awakener Orb, tá? Como a gente sabe, Awakener Orb é esse itemzinho bem aqui que ele vai reforjar os itens, né? E vai conseguir ter um modificador influenciado de um item e outro modificador influenciado do outro item e juntá-los, né? Ou seja, dessa forma você garante dois modificadores que você queira e sejam de influência e o restante do item é reforjado. Então ele funciona como um craft determinístico que você escolhe dois modificadores e o restante é como se fosse um caos, como se você jogasse um Chaos Orb no seu item, tá? Recomendo primeiramente, esse é um vídeo de craft avançado, tá? Então eu recomendo se você não sabe muita coisa sobre craft, se você não sabe sobre pesos, você não sabe sobre metacraft, você não sabe como funciona o craft Fezai e todas essas coisas, recomendo você dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Esse vídeo é um vídeo bem completinho falando sobre desde a base completa de como funciona o craft no jogo e tudo mais e se você também não conhece as bases de itens, recomendo você abrir esse documento que está nesse vídeo aqui falando quais são as melhores bases pro tipo de atributo, né? A melhor base pra energy shield é uma avó regalha, um body armor, um helmet, um ruby circuit, por aí vai, beleza? E também, se você não sabe sobre como funciona um craft de Awekner Orb, vou deixar bem aqui também na descrição o vídeo falando sobre o craft dele, que no caso, um vídeo bem curtinho no qual eu ensino como craftar uma bota com tailwind de Elusive e vou fazer isso também no final desse vídeo e todos os passos bem importantes que você deve prestar atenção para conseguir craftar um item com Awekner Orb e não dá problemas, beleza? Então, vamos partir pro vídeo em si, que a ideia é a seguinte, primeiramente, a harvest com o nerf, você não teve mais aqueles crafts completamente determinísticos em itens influenciados, então você não tem mais o argument life no cinto do hunter, você vai pegar maximum life no prefixo ou coisa do tipo, porque você não pode mais fazer isso. Nem você tem mais os argumentos influenciados em itens influenciados, ou você pode dar remove alg em itens no grande geral. E o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar metacrafting e utilizar as tags que existem, as modificadores que existem ainda, né? Porque, por exemplo, a bota, você não tem mais a tag de tailwind na bota, mas você tem a tag de crit no Elusive, então é fácil você conseguir fazer uma bota com os três modificadores influenciados, tá? Então, a gente vai utilizar um metacrafting do prefixo e do sufixo que é no obchanger, tá? Lembrando que eu vou deixar isso bem aqui, pra você pegar o craft de prefixo que é no obchanger, você pega na unbearable whisper 5, tá? Na superfecia, e o de sufixo na unbearable queen 5, beleza? Lembrando que cada um deles custa 2 exalted, né? Então, é um custo mínimo aí pra você utilizar esse metacrafting em cima dos itens. E como é que funciona esse metacrafting em si? A ideia é bem simples. Quando você utilizar um prefixo ou um sufixo que é no obchanger no seu item, ele vai manter os prefixos ou os sufixos, não importa o que você faça. Se eu venho aqui agora e crafto o prefixo e o obchanger nele, e uso um scurring, ele vai manter os prefixos e ele vai excluir os sufixos, tá? E isso é respeitado pela Harvest. Então, no momento que a gente vai lá na Harvest e eu coloco um item bem aqui, ó. Eu coloco esse item e utilizo reforge crit. Se ele estiver com o prefixo no obchanger, isso vai ser respeitado. Então, ele vai reforjar o item e se tiver um modificador de crítico no sufixo, ele vai adicioná-lo, tá? Porém, os prefixos não vão ser modificados. E isso é o mais importante de você lembrar. Lembrando também, é claro, que no meu caso, eu tô com três prefixos ali. Se eu tivesse dois prefixos, um prefixo aberto, no escudo eu tenho crit chance no prefixo, né? Então, quando eu for se reforjar, mesmo com o prefixo no obchanger, ele pode adicionar um novo prefixo, beleza? Quando você utiliza o metacraft de sufixo ou prefixo no obchanger, ele pode adicionar um prefixo, mesmo que esteja com esse metacraft, porque ele mantém os prefixos ou sufixos, tá? Não é relacionado a se ele vai adicionar um outro ou não, beleza? Principalmente se ele tiver tag. Se ele tiver tag, ele vai olhar assim, pô, beleza, ele colocou o prefixo no obchanger, mas tem aqui a tag de casta. Então, eu vou adicionar aqui o modificador de casta no prefixo, porque não existe no sufixo, tá? Isso é o primeiro ponto bem importante. Outra coisa importante é o seguinte. Com a harvest, quando você utiliza um awakening orb no item, uma das coisas mais recomendadas agora é quando você dá um awakening orb em dois afixos iguais, como, por exemplo, nessa bota aqui, ó. Nessa bota eu dei awakening orb no avoid elemental ailments e no crit chance do trailwind, né? Com os sufixos, eu consigo trabalhar muito mais fácil pelo metacrafting. Então, eu, pessoalmente, como foi que eu terminei o crafting dessa bota? Eu dei awakening orb, eu dei a sorte de firehast, tá? Isso é uma sorte, não teve nada específico pra eu conseguir pegar. Aí, eu dei prefixo no obchanger, reforço de defense. Eu acho que foi umas três vezes. Aí, eu peguei um energy shield T1 e dei a sorte de pegar o movement speed junto. Então, fui e craftei o energy shield, entendeu? Por exemplo, aqui é a mesma coisa. Aqui, não, desculpa. Aqui, o belt. O belt, eu dei awakening orb no primeiro modificador ali da redeemer e no inclusive maximum energy shield. Aí, ele veio ruim. Ele veio com um T8S e ele veio com sufixos horríveis. O que que eu fiz? Eu dei prefixo no obchanger e reforço de caster. O único modificador de caster que pode vir no sufixo é o spell damage durene flask effect, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo pegar três modificadores influenciados no item da minha escolha se é necessário pra eu conseguir utilizar ou vender ou enfim. Se é necessário pra sua build, seja como for. Dessa forma, você consegue manter os seus prefixos e dar um reforge no novo afixo, né? Você, no meu caso aqui, foi mantendo dois prefixos e dei reforge no sufixo. Aqui, mantive dois sufixos e dei reforge no prefixo que eu queria energy shield. Mas, por exemplo, se eu quiser ser lucive aqui, era só eu dar um reforge crit, tá? Eu vou mostrar vários exemplos aqui nesse vídeo pra vocês. Primeiramente, pra você saber disso, você chega às tags, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um peitoral do Hunter, só com a influência do Hunter. A única tag de ataque que existe nesse peitoral é o attacks base crit, entendeu? E as únicas tags de spell são o spell, crit chance e o additional curse. Então, se eu venho aqui, e eu vou mostrar agora pra vocês como funciona o emulador do Craft of Design, você vê bem aqui em emulator, tá? Cria um novo item, e eu vou escolher uma body armor, body armor de int, uma val regalha, né? Que é o que a gente tá usando. A influência dela é do Hunter. Eu posso colocar qualquer level aqui, tá? Obviamente, respeitando o requerimento de level daqui, ó, 8484, 8282. Pode deixar sem também, que eu não tenho problema. Posso acertar a qualidade, né? Acertar a qualidade lá que você utilizou com o Perfect Fossil. Aí vamos proceder. Aí, por exemplo, como dá pra fazer o craft dessa minha val regalha aí? Eu tinha um S alto no prefixo, eu tinha um outro S no prefixo. Só isso aqui. Eu vou vir aqui no crafting bench, e vou no sufixo, colocar prefix canal bit change, né? Que é ele de 2 exalted. Aí eu venho aqui no harvest crafting, e procuro pelo reroll. É esse reroll que ele basicamente vai ser o nosso alg, tá? Seja esse reroll ou reroll plus aqui, não importa qual seja. Aí eu vou vir em reforço de ataque. No momento que eu usar reforço de ataque, lembra que ela só tá com dois prefixos. Isso é uma regra que a harvest coloca no item. Geralmente, você quando dá um reforço no item que está com, não seja a quantidade de afixo, que ele esteja com 6, 4, 5, geralmente ele vai adicionar, vai ficar numa totalidade de 4 afixos, tá? 2 prefixos, 3 prefixos, 1 sufixo, enfim, vai ficar com um total de 4. É muito difícil você ficar com 6, beleza? É muito difícil mesmo, é mais comum você ficar com 4 ou 5. Então você ainda tem um modificador pra mexer. Aí eu vou dar reforço, ataques, base crit, e adicionar um outro sufixo. Aí vamos fazer de novo, né? Mais um, ó, adicionou mais 3 afixos. Mais um, mais 2 afixos. E sempre vai vir um ataque, porque essa é a única forma de vir, entendeu? Não tem outro modificador pra vir no item. Aí, por exemplo, nós temos também o base spell crit e o additional curse. Então eu vou dar com o caster. Aí, ó, veio o additional curse, porque tem um prefixo aberto. Aí, sufixo, veio o spell crit. Agora, spell crit de novo. E por aí vai. Só que no caso, o item, ele está com o prefixo e o sufixo aberto. Se eu fosse, tivesse assim, por exemplo, adicionar aqui mais um prefixo nele qualquer. Aqui, esse energy shield. Se eu agora vou e uso caster, só vai vir o spell. Porque agora eu fechei. Então não vai ter outro modificador dessa tag que possa vir no item. Entendeu? Então, quando você utiliza isso, é uma forma excelente de você conseguir manter o seu item e mexer em cima dele, tá? Agora eu vou fazer um outro teste pra vocês. Deixa eu dar aqui um restart. Vamos fazer uma botinha de Tailwind e Elusial, né? Tailwind e Onsloft, na real. Que é que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Tipo, eu vou dar um Awakener aqui nela. Porém, eu vou fechar todos os afixos, tá? Então, teoricamente, vamos dizer assim, que não tem o que você mexer nela. Tá aqui, ó. Awakener Orb, no Tailwind e Onsloft, beleza? Aí eu vou adicionar aqui, veio 9 de int. Aí o prefixo. Veio energy shield, raridade de item e... Opa. Energy shield está em block recovery. Pronto. Tá uma cagada. E agora o que você faz? Agora você pode apelar pro que existe o reforge keeping prefix ou sufix, tá? Que é esse craft bem aqui, ó. Opa, cadê? Reforge array item keeping all prefixes. Então, como eu falei ainda agora mais cedo, como eu tinha craftado a minha bota, eu dei reforge keeping sufixes, porque eu não tive, no primeiro momento, eu não tive nenhum prefixo aberto. Então, eu não podia nem, se eu quisesse dar metacraft no item, mexer. Então, foi necessário eu dar um reforge keeping all sufixes. Quando eu fizer isso, todos esses prefixos vão sumir do item e vão entrar novos prefixos, né? Então, eu vou dar reforge, mantendo todos os sufixos. E pronto. Eu mantive aqui o meu Onsloft, o meu Tailwind e o Wind que veio. Aí agora ainda está com 3, né? Então, eu vou ter que fazer outro. Pronto. Agora eu estou com afixos abertos. Então, por exemplo, se eu quisesse, eu posso vir bem aqui no sufixo agora, no craft bench, e craft o prefix cannot be changed. Pera. Não, opa, desculpa. Sufix cannot be changed. Aí, eu vou dar um reroll defense, né? Para tentar pegar mais energy shield. E, plow. Ó, pegou um T3AS. Mas vamos fazer de novo, né? Pegou um T3 híbrido e T6 aqui. Mais uma vez. T6, T6. Entendeu? Então, dessa é uma forma de eu conseguir pegar um S numa bota que seja de energy shield. Aí você vai falar assim, pô, e uma bota de life? A de life, a minha recomendação é que você dê reforge que psufixe mesmo. Porém, é possível você dar reforge life, tá? Só que eu acho que é mais difícil você pegar um life mais alto do que o... Do que o... Ó, agora eu pego um T1. Do que pegar o energy shield, entendeu? Porque o energy shield, se você pegar um dos modificadores um pouquinho alto, né? Ter três, você já crafita o outro, já é o suficiente para você utilizar o item. Beleza? Então, pensando nas tags dos itens, você pode prestar atenção e adicionar alguma coisa específica. Aí, por exemplo, é uma bota, né? Eu, ah, eu quero colocar movement speed. Então, eu vou adicionar aqui e dar reforge speed nela com o sufixo knob change. E vai vir movement speed. Entendeu? Só que, você pode ir um passo mais além. Você pode fazer a seguinte coisa. Eu posso vir aqui e dar um reforge de defense. Aí, 5GS, 6GS. Tá aí. Vamos dizer que pegou esse híbrido e eu me contentei. Eu posso ir um passo além. Eu posso usar a Aislin no sindicato. Quem é a Aislin? A Aislin é essa moça bem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que o meu sindicato tá limpo. É essa aqui. Quando a Aislin, ela está bem aqui no research, Rank 3, tá? Com 3 estrelas. Agora, no nosso último update, no 3.14. Quando você faz a Katarina, ela vai dar mais uma estrela pra todos os membros do sindicato. Isso inclui todos esses caras aqui embaixo e esses aqui que são os capitães. Então, todos eles, quando você faz uma Katarina, eles ganham mais uma estrela. Então, o Aislin aqui, ele ia ficar com 2 estrelas, a Aislin com 4. E o cara que está com 2 aqui, o Janus, ia ficar com 3 e por aí vai. Quando a Aislin está aqui no research e ela fica com 4 estrelas, você mata o que você matou a sua Katarina, você vai poder adicionar um Veiled Modifier no seu item. Que é o quê? É isso aqui, ó. É um Veiled Modifier que eu consigo escolher entre 3 opções o que é que eu quero pro item. E como é que fica? Eu vou dar um Veio aqui, ó. Aí veio Movement Speed Cannot Be Chilled. Porque botas têm uma chance muito alta de um Movement Speed. Existem 3 crafts de Movement Speed no prefixo de uma bota. Então, isso é muito fácil de você conseguir pegar um Movement Speed dessa forma. Aí você vai falar assim, poxa, mas vai ficar craftado. Não. Ó. Quando você adiciona agora um modificador do sindicato, através desse Veiled, ele vai ficar no item como se fosse um modificador que foi craftado normalmente. Entendeu? Com o modificador natural do item. Aí você ainda pode vir no seu crafting bench. Cadê? E craftar outro modificador. Então, ó. Dessa forma você consegue terminar um craft de uma bota utilizando o sindicato e deixa o item muito melhor. Então, de uma certa forma, se você consegue fazer os passos-a-passo corretinhos, você dá um Echner Orb no item, você escolhe dois afixos, né? Vamos dizer que você escolheu dois sufixos, como foi aqui. Aí, dei reforge na Harvest pra conseguir um outro afixo que eu queria. Pronto. Tenho 3. Aí agora você vai com a Aisling. Você tem 4. E você crafta o seu modificador. Você tem 5. Entendeu? Então, acaba sendo um pouco custoso, mas você consegue escolher 5 modificadores pro seu item. Não que sejam os 5 melhores possíveis, mas que sejam os 5 que funcionem legal pra você. Beleza? Principalmente pra sua build, quando você pensa mais especificamente nesse sentido, tá? Então, você consegue basicamente fazer um item muito bom e o custo, dependendo da sua sorte, obviamente, porque ainda tem... Quando você usa esse reforge, às vezes pode ser meio ruim. Você tem RNG, né? Esse tipo de coisa. Você ainda consegue manter o item em boa. Beleza? Eu vou agora fazer 5 exemplos aqui pra vocês. O primeiro... Deixa eu dar um restart aqui. O primeiro vai ser desse meu escudo aqui, ó. Que é um escudo de recover on block. Opa, desculpa. É esse aqui. Esse aqui é um escudo de recover on block com muito energy shield, tá? Então, o que eu fiz com ele? Vou criar aqui um novo item. Vou criar um... É off-hand, né? Off-hand, shield de int. Cadê o titânio e o spirit shield? Aqui. Ele vai ter influência do shaper. 30 de qualidade, porque tinha usado o perfect fossil nele. O que é que eu fiz nesse shield? Nesse shield, eu utilizei o dense fossil, tá? Eu já fiz um aqui, que é o que eu vou exemplificar pra vocês. Esse aqui eu utilizei muito o dense fossil, até eu pegar o energy shield T1. Aí pegou um híbrido T1 e pegou um flat T2. Pronto. Show de bola. Eu já me contentei. Aí o que é que eu fiz? Então, vamos dizer que eu vou colocar aqui os modificadores, tá? Pra ficar igualzinho que esteja desse escudo. Então, ele pegou qual foi? Ele pegou o increased T1, né? Então, pera. Não, não. É aqui. Isso. Pegou o increased T1. Ele pegou o híbrido T1 e o flat T2. É T2, né? Cadê? Incrusted energy shield. Aqui. E ele pegou esse aqui T2, tá? É isso aqui, né? Então, claro, os rows estão diferentes, mas enfim. Aí tem alguns sufixos aleatórios aqui, né? Vamos fazer igualzinho. Geração de friends endurance e tem spell blocker. É. Isso aí. Tá aqui. Esse é o escudo que eu estou utilizando nesse momento. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar prefix canob change, tá? Que é esse modificador aqui no craft bench. Pronto. E eu vou vir na harvest e eu vou dar railroad defense. Aí, olha só. Eu tenho um escudo agora com recover on block. Então, vou fazer esse exemplo aqui no jogo também pra vocês. Vou vir bem aqui. Vou craftar prefix cannot be changed. 2 exalted. Pronto. Os prefixos não podem ser modificados. E vou vir bem aqui no art crafting station. Cadê? Reforge, defense. Reforge, defense. Aí ele vai tirar os dois sufixos, os três sufixos e adicionar o recover on block. Pronto. Simples assim. Aí, agora eu obviamente estou sem uma Aisling. Mas o próximo passo que é recomendado você fazer é você vir aqui na Aisling e adicionar ela. Você pode comprar esse craft lá no TFT. Vou adicionar aqui um veio. E, olha só. Tenho três opções. E são... Uma opção é muito boa, né? Que é qualidade. Mas as outras não são tão boas. Se, por algum acaso, você pegar uma opção muito ruim, você pode fazer a mesma coisa. Você pode vir aqui, craftar prefix and ob change, reforge, defense de novo. Mas, no caso, eu acho que já vale mais a pena você continuar com a opção que você ficou. Lembrando que sempre que você vai dar um veio, são três opções aleatórias que estejam bem aqui. Um exemplo disso, eu vou pegar aqui o offhand shield. Bem aqui no PODB, você consegue ver todas as opções de um veio que você pode colocar no seu item. É só descer e vem bem aqui em veila de prefix ou sufix. Então, eu tenho diversos sufixos aqui que eu posso dar um veio. Aí, eu vou escolher um entre três opções. Então, agora, veio o Dex e Quality. Legal. Ou, pode vir, res, dois atributos, res de novo. Entendeu? Aí, quando você dá um veio, você vai manter esse modificador no seu item. Aí, eu posso vir aqui no CraftBank e craftar, por exemplo, agora, Int e Quality. Já que veio duas res, por exemplo. Então, essa é uma forma de você conseguir fazer um stand split shield com muito energy shield. e, geralmente, um stand split shield com essa quantidade de ES, ele é vendido por, no mínimo, 10 exalted, tá? É, geralmente, deixa eu ver. Eu acho que eu tô com o link aqui. Tô, tô. Vamos ver. Ó, spirit shield com 440 de ES, 14 exalted. Você vai dizer assim, pô, mas esse aqui não tá com tudo isso de ES. É porque é só da Divine, né? Tá vendo que os Divine são necessários pra você ficar com mais ES no seu item. Principalmente na qualidade, tá? E, esse aqui, por exemplo, o cara conseguiu T1 de 2, né? É. Conseguiu T1, ES de 2 e T2, tier 2, de um outro modificador de ES. Então, o shield que eu craftei pro meu COC, ele ficou insano. Eu consegui pegar um shield com todos os três energy shield tier 1, recover um block, eu acertei o melhor unveil, que é inteligência e qualidade, e craftei block spell damage. Então, esse shield, se ele tivesse com todos os Divines perfeitos, ele ia ter 4,62 genes de shield. Nem essa minha Valregalha tem quase a mesma coisa. Tem 100 de ES a mais, entendeu? E essa Valregalha foi exatamente como eu craftei quando eu mostrei lá no início do vídeo sobre os body armor, beleza? Então, essa seria a ideia de craftar um Spirit Shield. Agora, pro segundo exemplo, vamos fazer da botinha. Na botinha, na real, eu vou deixar a botinha por último. Vamos fazer da Valregalha, que tanto pode ser uma Valregalha, quanto pode ser outro, um Astral Plate ou coisa do tipo. A ideia do item é, você vai dar a awakening aqui nos sufixos. Então, isso aqui é o quê? É Hunter. Coloquei alguns exemplos aqui do lado. Eu acho que é Hunter e Crusader, né? É, Hunter e Crusader. Aí, você teria dado a awakening orb nos sufixos através do spell crit chance e o power charge on crit, tá? Então, esses são seus sufixos. Aí, vamos colocar aqui outros modificadores aleatórios. Vai ter um S aqui embaixo e... Vem, por exemplo, com... Cadê? Um outro S baixo. Então, assim que tá o item, tá? Quando você for na Harvest, vou, primeiramente, né? Craftar aqui o sufixos nobChanger. Porque nós não queremos que nossos sufixos sejam modificados. Opa, crafting bench. Sufix nobChanger. Na Harvest, eu vou conseguir adicionar agora o... Mais um curse, né? O additional curse. Como? Eu vou vir aqui em reroll e procurar pelo caster. Pronto. É isso. Não existe outro modificador no body armor de uma vorregade assim que seja caster pra eu conseguir adicionar da mesma forma, tá? E é isso. Eu vou fazer isso aqui quantas vezes eu quiser e só vai vir o caster. Não importa o que aconteça. Entendeu? Aí, desse craft, você pode partir pelo mesmo princípio. Vamos ver o que você veio e, por exemplo, ficou ter um life, né? Um negócio tão legal. E você pode adicionar um Wazelein e dar um veio nela. Aí, ó. Int e Quality. Poxa, super legal, né? Só que, obviamente, nem sempre pode ser assim. Então, String Int, Regim de ES, Regim de ES é legal. Aí, String Int, Regim de ES de novo. Então, você vê que você vai ter muitos modificadores que você pode adicionar no item que sejam relativamente fáceis de serem obtidos, tá? Aí, por exemplo, terminou, aí eu vou e crafto um Energy Shield, né? Porque ela tá, basicamente, sem Energy Shield. Então, agora você tem um body armor com Power Charge 1 Crit, Base Spell, Crit Chance, e Adicional Curse, entendeu? Então, esse é um exemplo de maior regalho. Agora, vamos passar pra um outro exemplo que é muito comum e ele tem uma regrinha aí importante pra você prestar atenção, que é de um Astral Plate. O famoso peitoral que a galera gosta de fazer do Ciclone, né? Do Menos Monacoche. Então, ele vai ser uma influência do Warlord e influência do Hunter. Qualidade tanto faz, né? Astral Plate, a gente não liga tanto pra qualidade, não é um item de Energy Shield. Aí, você teria roletado com o ataque, né? Teria dado Awakener no ataque e no Manacost, né? Que é o que todo mundo que joga de Ciclone adora utilizar. Aí, sei lá, veio com armadura, veio com outra armadura. Aqui, você teria duas coisas possíveis. A primeira é, pra você adicionar o Cance, ela vai ser da mesma forma. Você vai craftar sufixic no Abit Changed, né? Cadê? Crafting Bench. Sufixic no Abit Changed e da Reroll no Caster. Porém, vai ter duas coisas importantes que podem acontecer. Como o caso do... de eu ter roletado o... Base, Attack e Crit, agora eu tenho dois modificadores de Caster no item. Eu tenho tanto o Base, Spell, Crit quanto o Additional Curse, né? Ó, os dois têm a tag de Caster, né? Bem aqui. Tag de Caster e Critical e Tag de Caster e Curse. Então, no momento que eu desce, Re-Roll aqui, eu posso ou adicionar o Spell Crit ou posso adicionar o Curse, porque eu não tenho os sufixos fechados. Então, ó, veio um veio o Curse, o outro veio o Spell Crit. Entendeu? É basicamente 50 e 50 de vir um ou vir um outro. O que que você pode fazer quando isso aqui acontecer? Você pode utilizar isso bem aqui, ó. Você pode utilizar no bestiário o... Adiciona um sufixo no item e remove um prefixo, tá? O que que isso aqui vai fazer? Isso vai ser o BeastCrafting que a gente chama. Bem aqui, se eu não me engano, ela tem. Tem. Aqui, ó. Aqui, eu posso remover um prefixo e adicionar um sufixo. Então, eu iria utilizar esse Craft lá no bestiário. Aí, ele iria remover ou a armadura ou esse outro aqui, seja qual for, e Plow. Entendeu? Ele remover um dos dois e adicionou um sufixo. Então, agora meus sufixos são fechados, tá? Lembrando que isso aqui você só faria uma vez, né? Só pra fechar os seus sufixos. Aí, agora, você pode vir aqui sufixo que não é o AbChanger e vai ser confirmado você vai adicionar mais um de Curse. Entendeu? Então, essa é uma forma muito simples e muito boa de você conseguir fechar ou prefixos ou sufixos se for necessário pra você continuar mantendo no seu Craft. Beleza? Aí, eu faria a mesma coisa. Exlin aqui. Vamos dar um Unveil. Dodd Spell Hit. Máximo Armor, né? Inclusive de Arma e Máximo Life principalmente seria a melhor opção aqui. Claro, o ideal aqui seria justamente esse aqui, né? O Máximo Life e Máximo Mana. Mas é muito difícil de conseguir isso. Infelizmente. Então, vamos voltar aqui pro Arma e Life que é uma parada mais humilde e mais comum de você conseguir. Aí, você poderia terminar o Craft com Inclusive Life ou o Máximo Mana, Máximo Life que seria o que todos nós queríamos. Cadê? Ele não tem aqui? Máximo Life e Máximo Mana. Então, você poderia utilizar esse aqui por exemplo, né? Então, assim você consegue fazer um peitoral do Hunter com Additional Curse menos Ataque e Mana Cost e Crit Chance. Aí, pra vocês terem uma noção esse aqui seria o custo do peitoral. Tipo, eu procurei cada um dos itens eu vou deixar aí na descrição pra quem tiver interesse. Isso aqui seria o custo do peitoral. 10 Ones Exalted. Você basicamente gastou aí um Awakened Orb você gastou um Beast Crafting pra remover um prefixo e adicionar um sufixo, né? E... deu um Reforge Caster como as duas Exalted. Você gastou 5 Exalted e você fez um item que facilmente vende a 11. Tá? Só que eu tô procurando aqui que é com Basic Crit Additional Curse e Mana Cost. Beleza? Lembrando também que se, por exemplo algum momento acontecer de... como eu mostrei lá no início do vídeo todos os afixos do seu item e os prefixos estiverem fechados o que você faz? Você vem aqui Reforge Keep em Sufixes, né? Aí pronto. Aí eu tive um prefixo aberto aí daí pra frente eu posso continuar o craft do item de uma forma bem simples, tá? É muito importante você lembrar que existe um Reforge Keep em Sufixes prefixes e esse Metacraft, tá? Por último aqui por último não o penúltimo eu vou falar sobre o craft do Belt que eu fiz do C.O.C. Ele também é bem simples e é da mesma forma é Jewry um Belt e ele vai ser um Crystal Belt Redeemer e Crusader level 100 aí eu dei o Echner Orb nos prefixos, né? Cadê? Mod Pool eu dei o Echner Orb no máximo energy shield e no damage against shielded enemies né? Aí, sei lá veio o Flash Life Recovery Ratio que é horrível, né? pra uma build de energy shield aí agora o que é que eu faria? eu ia fazer exatamente a mesma coisa prefix Kenobi Changer opa, desculpa prefix Kenobi Changer reforge na Harvest com Reroll Caster spell damage during Flask Effect entendeu? Aí você faz isso até se você quiser pegar o Tier 1, né? vai ser mais custoso mas se você se contentar em pegar qualquer Tier só por ser já algo bom, né? 20% de utiliza de spell damage já é legal já é o suficiente você já se contentaria aí é a mesma coisa vou adicionar aqui uma Aisling e vou dar um VL nela e pegaria a melhor opção essa aqui foi exatamente o que tá no meu, né? se eu não me engano ele tá com Lighting Kills S é, exatamente isso aí eu ainda consigo craftar alguma coisa aqui no último afixo, né? no último sufixo que está aberto que pode ser tipo uma resistência híbrida por exemplo também se fosse necessário entendeu? então isso é uma parada muito simples e muito útil de ser utilizada além disso quando você utiliza o Echner Orb é importante ressaltar uma coisa esse aqui foi um amuleto que eu craftei pra minha Ice Crash, né? ela é uma build de stack de atributo ela é stack de destreza e eu queria muita destreza muita increased dex increased attributes lembrando que o Off The Redemption ali, o increased dex é da Redeemer e o Shaping é increased attributes é do Shaper então eu dei a Echner Orb nos sufixos, né? é importante ressaltar o seguinte quando você utiliza um catalyst ele tem as tags exatamente como a mesma tag que eu mostrei ali que a gente utiliza na Harvest pra garantir mais um modificador influenciado no seu item quando você utiliza um catalyst que ele tem essa tag geralmente ele aumenta a chance de vir modificadores que estão com essa tag tá? aí você vai falar assim pô mas é realmente isso? sim ele aumenta a chance mas nem sempre quer dizer que você vai acertar então por exemplo se quando eu fiz esse craft desse amuleto eu utilizei o Intrinsic porque eu queria mais atributos eu craftei esse amuleto cinco vezes no Owekner Orb na quinta vez veio o que eu queria que veio o Flash de Dex veio um Flash de Dex T3 mas pô show de bola é destreza porque é o que eu quero mais na build então eu utilizei em todos eles o Intrinsic em três deles veio atributos nos sufixos em um veio T1 Int só que não servia pra mim o outro veio T3 força se eu não me engano né String o outro veio All Attributes tipo mais 10 de All Attributes e em um veio tipo resistência aí nesse que foi o quinto que eu fiz veio o Dex tá? da mesma forma que eu craftei o amuleto do C ou C pera ele está aqui? ah não ele não está aqui da mesma forma que eu craftei o amuleto do C ou C o amuleto do C ou C eu coloquei o Catalyst de Critical aí quando eu dei o Echner Orb ele veio com Critical Chance entendeu? ele veio com Global Critical Chance isso não quer dizer que vai vir no seu item no seu anel no seu amuleto e no seu belt né que é onde você utiliza a Catalyst mas quer dizer que aumenta a chance de vir beleza? e agora passando pro último crafting que é da botinha que é essa botinha aqui ó a famosa botinha de Elusive Tailwind e Onsloff né é relativamente simples de você conseguir fazer isso aqui tá como é que seria primeiramente você escolhe a sua base né cadê? vamos lá Boots String Dex aí eu tô com uma Tiltona de Boots que ela é da Redeemer e do Hunter né aí aqui eu vou ter os sufixos de Awakened Orb eu dei no Tailwind e no Onsloff né aí vamos dizer que ficou assim e veio sei lá com um movement speed T6 e um armor e evasion pronto é assim que veio o item aí o que é que eu vou fazer eu vou fazer no bench sufix que é no obchanger bem aqui pra não modificar meus sufixos e eu vou dar um reforge na Harvest de Critical por quê? vamos ver aqui na botinha Boot String Dex o único modificador de Critical que existe na bota é o Elusive tá que é esse bem aqui é o único modificador de Critical que existe na bota então se eu tiver um sufixo aberto também tanto faz tá então eu vou vir aqui e vou dar Reroll Critical pronto agora eu tenho uma bota com o Sloth Tailwind e Elusive garantido gastei 2 Exalted e eu garanti um Elusive na bota entendeu aí pra terminar eu iria dar o Aislin pra tentar pegar o Movement Speed né vamos ver ó pegou o Movement Speed e mais chances de ganhar o Sloth também aí pra terminar eu craftaria uma Life pronto opa não é isso é no Bench aqui pronto craftaria uma Life isso aqui é um craft de uma bota com Onzloth Tailwind e Elusive entendeu então eu vou fazer esse teste aqui mostrar aqui pra vocês no jogo primeiramente eu comprei a bota aqui né com o encantamento que eu iria utilizar eu vou utilizar alguns Perfect Fossil pra só pra ver se dá pra deixar ela quem sabe com uns 25 de qualidade algo assim lembrando que o Perfect Fossil ele vai desde 15 de qualidade até 30 tá e também eu estou apertando Shift e clicando com o meu botão esquerdo aqui tá eu sei que muita gente ainda não sabe disso quando você aperta Shift e dá um clique com o botão esquerdo ele vai instantaneamente mandar o item pra ali você não precisa ficar clicando em cima de cada um beleza então ó 22 de qualidade 19 30 pronto show de bola batemos 30 de qualidade qual é o meu próximo passo aqui agora eu vou adicionar cadê eu vou adicionar a influência da Redeemer bem aqui né eu poderia até mesmo quem sabe acertar um é aqui é um unswolf né bora ver se acerta um unswolf aqui senão eu vou ter que só recraftar não Effect of 1 Damage Diamonds aí o que eu vou fazer agora eu vou relatar o item no alteration até eu conseguir pegar uns unswolf beleza eu vou dar uma aceleradinha aqui ó eu roletei aqui com uns caos né aí eu peguei um unswolf e um kill tá um outro lembrete ainda em si é porque que eu comprei assim a bota e eu preferi eu pessoalmente roletar ela porque eu consegui definir qual foi o encantamento dela tá então eu peguei uma bota com encantamento de ataque castpeed se você matou recentemente então se por exemplo você precisa de um encantamento específico numa bota ou pra sua build ou se você quiser vender né pra vender mais caro quando ela está com encantamento você fica com um item muito melhor beleza um outro lembrete também é que pouca gente sabe como funciona o mavens orb tá não vi bem aqui no pdb o mavens orb ele vai aumentar um tier acima do seu item aí por exemplo no hunter né o tailwind o elevated dele que a gente chama off the elevated né é que você vai ter o tailwind da mesma forma e aumenta o efeito de tailwind em você tá aí por exemplo o elevated do unsloth é você ainda tem a chance de ganhar unsloth e um kill e você ganha ataque cast e movement speed enquanto você tiver unsloth que é muito muito bom é até mesmo um tailwind isso aqui beleza então isso aqui é muito bom e como é que funciona o mavens orb o mavens orb ele pode ser utilizado quando você tem um item que ele tem dois modificadores influenciados do mesmo ou da mesma influência ou de influência diferente então se na minha bota aqui agora eu tô com unsloth e um kill se eu tenho unsloth e um kill e eu tenho por exemplo algum desses outros aqui influenciados eu posso utilizar o mavens orb porém é muito importante você lembrar que o mavens orb geralmente ele é um item caro e ele não quer dizer que vai funcionar isso aqui é o mavens orb ele tá me custando basicamente 4 exalted pra utilizar no item e eu tenho 50% de chance de acertar o que eu quero ou não entendeu então se por exemplo eu tivesse aqui com unsloth com unsloth on kill e endurance charge on kill e eu não ligo pra endurance charge on kill não tô nem aí não é pra isso que a minha build serve e eu acerto endurance charge on kill elevated eu vou ter que refazer então você acabou de perder 4 exalted e vai ter que refazer tá mas lembrando que você pode utilizar o mavens orb pra melhorar mais ainda o item beleza então agora eu tô aqui ó com unsloth e eu estou aqui com o tailwind o que eu vou fazer não tem muito o que fazer eu vou dar a wickner orb no tailwind e no unsloth e vamos ver como vai vir né os afixos do item e blow ó unsloth on kill critical strike chance e veio com força né aí o que eu vou fazer agora agora eu vou fazer exatamente o que eu mostrei lá no início do craft do item eu vou craftar suffix cannot change suffix cannot be changed vou bem aqui na harvest e vou colocar reforge critical então ele vai manter ali o tailwind o unsloth e o strength e eu vou pegar o elusive pronto entendeu agora eu tenho uma bota com elusive tailwind e unsloth porém infelizmente ele não veio com nenhum prefixo aberto né isso aí pode acontecer e agora eu conselho o próximo passo reforge keeping sufixes tá como justamente eu não dei a sorte de ter nenhum fixo prefixo aberto eu teria que refazer agora de novo eu teria que dar um reforge keep sufixe pra remover esses prefixos né ou você pode tentar dar um anul mas eu não recomendo porque aí você pode correr tem a chance de brincar o item completamente não é isso que você quer então o próximo passo aqui seria literalmente da reforge keeping sufixes como eu não vou comprar os itens agora no tft deixa eu copiar ele aqui e vamos terminar o importar ela é alt ctrl c então alt ctrl c aí alt ctrl c não vê pronto importou o item pra cá né você pode continuar o craft no emulador pra imaginar o que você iria fazer aí o que fazer eu vou dar reroll não eu vou dar other keeping all suffixes então eu vou querer manter meus suffixes né afinal ficou super ruim dei um azar de novo tá vendo eu dei um azar de novo porque não tem nenhum prefixo aberto vamos fazer de novo agora tem então você meio que gastou três exaltos já nisso lembrete isso é muito importante pra vocês terem noção que isso não são craft baratos tá é suffixion obchanger e agora reroll crítico novamente ó de novo veio com seis entendeu então as vezes você pode ter azar ó mas as outras vezes ó ficou com dois ficou com um ficou com dois aí agora veio três de novo entendeu então é muito dependente de como você estiver na sua sorte tá legal então eu espero que vocês tenham gostado beleza a ideia foi mostrar como é que você pode melhorar os seus craft como é que você pode teoricamente consertar seus itens né ou então melhorar ainda depois que você dá alguma vez aqui na roda tá legal muito obrigado meus queridos e até a próxima tchau tchau O que é isso?